O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estou aqui com a moradora do bairro Balneário Rebelo, da rua Guaíba, Dolores Medeiros, que trouxe um assunto que já foi pauta em vários momentos aqui na Lagoa TV, mas que continua sem uma solução. Que é o cobrança irregular da taxa de esgoto pela Corsã, de 47 moradores do bairro Balneário Rebelo, principalmente os moradores que se localizam ali no entorno da rua Guaíba e Leucádio Garcia. Dolores, como é que está a situação? Desde quando há essa cobrança irregular? Desde 2011 existe essa cobrança, mas que eu notei, que foi notificado no caso, desde novembro de 2016, 70% sobre o valor do teu consumo de água. Desde lá está sendo cobrado R$ 53,00. Fora o que tu gasta em água, mais R$ 53,00, que seria a taxa do esgoto que não existe. Sim, a minha água, ela deu um pulo de R$ 80,00, ela foi para R$ 160,00, R$ 130,00, R$ 180,00, já cheguei a pagar quase R$ 200,00 de água, desde 2016. Desde 2016. Isso acontece também, Karen, tu já participou de algumas reuniões do Compe, mas isso já foi discutido, prefeitura, alguém, como é que está essa discussão aí no geral? Nós levantamos esse problema e agora a gente está aguardando as respostas, porque o Compe já notificou a Corsã e também tem o Eduardo Simpsons, o vereador Eduardo Simpsons, que já notificou também o prefeito para ele ficar ciente e para ver quais as providências vão ser tomadas. Porque a Corsã não teve ainda a resposta dela, ela se omite. Dolores, com relação aos moradores lá, são todos próximos à tua residência, tem mais vizinhos teus que também estão com essa mesma situação, dessa cobrança, dessa taxa de esgoto por um serviço não realizado? Sim, sim, em torno ali da rua Guaíba, acredito que alguns da Leocádio, Garcia, por ali, tudo na volta da minha casa ali, sim, são meus vizinhos. A prefeitura, Karine, como a contratante, a que contrata os serviços da Corsã, ela deveria, ela está se mostrando omissa nessa situação? Qual é a responsabilidade da prefeitura? É, na verdade, esse é um problema que já vem, já é a público há muito tempo, então, ela já deveria ter tomado alguma providência, mesmo não ter sido notificada ou provocada, ela estava ciente da situação ali. E agora ela vai ter que, não sei qual providência tomar, né, mas que ela agora foi notificada, ela vai ter que tomar alguma providência, né, sobre isso. Isso também está na pauta do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o COMPEMA? Sim, sim, está na pauta, até foi provocação minha, né, foi provocação minha, então, está na pauta, está sendo discutido e também está sendo já notificado o próprio município sobre isso, né. Caso não se resolva nos próximos, nessas próximas ações aí, junto com o COMPEMA, junto com a prefeitura, recorrer ao Ministério Público poderá ser uma solução desses moradores? Eu acredito que sim. Eu acredito que, talvez, tudo que a gente está fazendo, né, Karine? A manifestação, toda essa manifestação é para parar essa cobrança. A partir do momento, assim, que parou a cobrança, que aí, então, vai ser regular, porque não tem um tratamento de esgoto em TAPES. Quando parar, aí, talvez, alguns moradores que se manifestaram, eles vão querer ser ressarcidos desses valores, né, que foram pagos regularmente. Então, vai haver uma ação civil pública contra a Corsã. Já se tem uma avaliação, desde 2011, quanto já foi cobrado desses 47 moradores, o total, né, das cobranças, o montante, na taxa de água? Foram mais de 64 mil. É que, assim, ó, os moradores que estão pagando são aqueles que foram ligados na rede da Corsã. Então, essa, por isso que não é todos moradores do balneário, sim, algumas residências que foram aquelas que já estão com a instalação na rede. Eu acho que o teu caso não, né? Não, não está na rede. É, e até o caso da Dolores não está na rede, mas está sendo cobrado igual. E a opinião de vocês sobre a Prefeitura, sobre não ter feito nada, sobre até agora não ter dado uma solução para isso? Totalmente omissa, né, porque eles estão a par, eles sabem, é um assunto que já está em debate há muito tempo. Tempo, redes sociais, eu vejo que muitos se manifestam, mas de verdade ninguém faz nada. Respostas nós não temos. Nem da Corsã. Nem da Corsã, nem do município. Bom, ou seja, nós estamos desamparados e perdidos. Os 47 moradores. Os 47 moradores. Se vocês não pagarem a conta de água que vem incluída a taxa de 70% do que vocês gastaram de água como taxa de esgoto, vocês vão ter a água cortada. Ah, com certeza. Então é obrigado a pagar. É obrigado a pagar. Pelo serviço que não é realizado. Pelo serviço que não é realizado. É um agravante porque é serviço público, né, Maral? E outra, nós não temos licenciamento na nossa ETI. Então, até poderia estar ligado. Mas ela nem poderia fazer ainda esse tratamento de esgoto porque ela não tem uma ETI licenciada. Então, é outro agravante também que nós temos com relação a essa tarifa de esgoto.